Hoje tem Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola firme Novinha bate pro nu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso Rê Gustafone, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é rico, anda com as perversas Só o fita de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu 5-7, eu 5-7, eu 5-7 De me peca, eu peca O veneno, o cabelo na égua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, eu na cala, na rocinha, eu tenho a reação Hoje eu quero ir, tá da linha e fica com planta, não Então tá lindão Toskita de, toskita de peça que vai indicar Toskita de, toskita de peça, peça, peça Toskita de, toskita de peça que vai indicar Toskita de, toskita de peça, peça